Música Forte abraço a você amigo internauta, você que acompanha o nosso site, estamos ao lado do presidente da Câmara Municipal da cidade de Mutuípe, Júnior Cardoso. O imóvel esteve em Jiquiriçá e em Mutuípe. Faça-nos uma avaliação deste gesto de solidariedade às pessoas que podem estar precisando desse sangue aí, Júnior. Bom dia Valmir, bom dia a todos os ouvintes da Lida FM, é um prazer estar de novo em Laje com esse projeto, já que nós já trouxemos em outra oportunidade esse projeto para aqui, a receptividade de Laje foi muito boa, grande. É tanto que nós voltamos aqui hoje através de uma parceria com a vereadora Eliane Batista, prefeita Emirã, secretária de saúde Andréia, que apoiou também esse projeto. É um projeto que é vida, né? E também agradecer muito o trabalho e o empenho do secretário de saúde lá de Jiquiriçá, o secretário de saúde Ednei Menezes, junto com o prefeito Valdemar. Então foi importante, a Câmara de Mutuípe apoiou esse projeto e nós estamos saindo aqui gratos às pessoas, aos voluntários, ao apoio que estamos tendo, da imprensa em especial, do comércio, da administração. É importante. Jiquiriçá, com certeza, teve uma meta boa, foram 116 escritos, candidatos, tivemos lá aptos que doaram 86 pessoas. Mutuípe ontem nós tivemos registrados 148 candidatos, tivemos 114 doações. Isso dá 200 doações. Isso significa que estamos aí candidatos a salvar até 800 vidas, já que uma doação a gente pode estar salvando até 4 vidas. Então, importante para nós, importante para a Emoba, importante honrar esse compromisso com a UCT de feira, com essa equipe de 12 profissionais que estão no Vale do Jiquiriçá. E nós não poderíamos decepcionar. Então, eu acho que eu acredito que eles saem daqui gratificados e tendo o Vale do Jiquiriçá como parceiro, né, nessa luta, dessa conquista que é hoje, buscar, captar doação de sangue e salvar vidas nos hospitais aí, com a necessidade que tem, com o seu baixo estoque. Para a questão do período junino, esta, na verdade, é uma data específica? Uma data específica, não só o problema junino, das férias, dos fogos, mas também um alto índice de acidentes, né, nas estradas, queimaduras, cirurgias, pacientes com problema de anemia, pacientes com problema de câncer. Então, nós temos uma região idêmica a essa situação, né, as pessoas ainda não se educaram para o trânsito, as pessoas que tem um problema da saúde, que tem que sair da saúde curativa, no caso da anemia, no caso do problema de câncer. Então, todos precisam. Cabe a gente orar sempre e pedir a Deus que proteja as pessoas do nosso município e as pessoas do Estado, do Brasil, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Eu faço isso e já é a décima campanha que acompanho, a décima campanha que estou junto, uma vez que em 2002 eu perdi o meu pai por falta de sangue. Então, de lá para cá eu disse que um dia que eu pudesse fazer, eu faria alguma coisa para que outra família não passasse por isso. E temos feito, e graças a Deus, Deus tem sido grato a gente, Deus tem abençoado e nós temos feito para dar certo. E aqui em Laje hoje, o povo, esse povo sempre recepcionou, está recepcionando, a vontade de dizer, a administração vestiu a camisa do Banco de Sangue, do Emoba e da UCT de Feira em Santana. Então, Brito, é muito positivo, superando aí as nossas expectativas, nós tivemos mais de 90 pessoas presentes querendo fazer a doação de sangue, nós conseguimos 70 e pouquinhas bolsas, as outras pessoas não foram aptas, não passaram na entrevista, a gente não sabe também os motivos, porque é uma questão pessoal do doador com o profissional, o enfermeiro. E assim, graças a Deus nós tivemos um dia bem proveitoso, bastante enriquecedor, onde com certeza a gente vai conseguir salvar muitas vidas, juntando Mutui, Pilage e Crisá, a gente conseguiu em média 300 bolsas, que vai salvar aí quase mil pessoas. Então, assim, a gente sai feliz de um movimento como esse. E, assim, agradecer a equipe do Emóvel, que foi uma equipe, assim, bastante competente, uma equipe que chegou no nosso município hoje já cansado de Crisá, já cansado de Mutuipe, mas ainda com brilho no olhar, ainda com disposição para trabalhar. Então, assim, agradecer a eles, agradecer primeiramente a Deus também, que deu força a gente aí para vencer os obstáculos. Agradecer a todos os colaboradores, agradecer a algumas pessoas da saúde, que chegaram junto mesmo. Não vou falar nome para não estar esquecendo, mas, assim, quem ajudou sabe quem foi. Então, assim, agradecer, pedir a Deus que possa estar abençoando. Agradecer a administração, principalmente a nossa querida Ivonete, que chegou junto mesmo, colaborando, dando o maior apoio, maior força a gente. E, assim, agradecer aos doadores, agradecer a equipe aqui da Policlínica, enfim, a todas as pessoas que vieram participar direto, diretamente dessa doação, que vieram doar e que não conseguiram doar. A doutora, que esteve aqui presente desde manhã, mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, ninguém passou mal, não teve nenhuma ocorrência, mas ela esteve presente até agora, né, o final da nossa campanha. Graças a Deus, tudo tranquilo, foi maravilhoso, a gente está articulando para a gente conseguir trazer no final do ano eles novamente, né, e aí a gente vai ter uma antecedência, porque agora a gente só teve menos de oito dias para estar divulgando, para estar organizando o evento, mas na próxima a gente vai ter um tempo maior para estar divulgando e conseguindo, captando os mais doadores. Superou a expectativa, Lili? Com certeza, com certeza, Brita. Então, assim, noventa pessoas, mais um pouco de noventa pessoas que vieram aqui nos procurar, se todas elas estivessem aptas, nós teríamos noventa e poucas bolsas. Mas, graças a Deus, setenta e poucas bolsas já é, assim, o suficiente para a gente estar fazendo a nossa parte. Então, agradecer a Deus e agradecer a esses doadores, que, com certeza, não fizeram nenhum bem para a vereadora Liene, mas fizeram o bem ao próximo, né, quantas vidas essas pessoas vão estar salvando, a gente sabe que vai ser muitas, certo? Então, assim, vai estar vindo o resultado dos exames, vai estar vindo a carteirinha deles e eles, na próxima doação, eles já vão ter a carteirinha deles em mãos e vão ter os resultados dos exames deles. Então, assim, a gente agradece de coração e conta com eles para as próximas campanhas de doação que a gente vai estar fazendo. Foi, na verdade, foi um trabalho muito bem feito, tanto do Júnior, Aline Mutuípe, como o pessoal lá em Jiquiriçá, e aqui também, na cidade de Laje, com a vereadora Liene. Então, assim, muito bom, muito gratificante o trabalho. Nós conseguimos, assim, tivemos um saldo muito bom, um saldo positivo. A nossa expectativa foi, era em torno de 250, 300 bolsas, e tenho certeza que tivemos esse êxito, né, que nós conseguimos colher acima de 270 bolsas. Então, para a gente foi um trabalho muito bom, muito gratificante. E somos gratos ao povo desses três municípios que nos acolheu tão bem, um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, e que respondeu muito bem à campanha. Apesar de tão pouco tempo de divulgação, nós tivemos um número muito bom de pessoas que se solidariedaram e vieram aqui a doar, Sany. Fala um pouquinho sobre esta campanha que vocês vêm fazendo em todo o estado e o projeto do EMOBA. Na verdade, sim, a EMOBA, nós temos um EMOcentro Coordenador, que encontra-se em Salvador, e temos a EMOREDE, eu hoje faço parte da EMOREDE, com a unidade de colete de transfusão, que é o UCT de Feira de Santana, EMOBA Feira de Santana. E nós temos feito um trabalho em relação à captação em todas as cidades em que a EMOBA está instalada, 23 cidades do estado da Bahia, e principalmente nessa época de festas juninas, que nas cidades onde há um número maior de pessoas de festa, na verdade, e com isso aumenta a nossa necessidade do sangue. Hoje, falando especialmente de Feira de Santana, estamos vivendo uma epidemia, na verdade, uma endemia de chikungunya, e isso tem feito com que nós tenhamos um número muito grande de doadores inaptos, e isso faz com que hoje estejamos aqui, nessas três cidades, justamente pela nossa necessidade. Vai aumentar o número de necessidade de transfusão, e temos um número de doação bem baixo em relação à nossa necessidade. Muito bem, agora vocês recolhem a Feira de Santana, tem projeto para outras caminhadas, outras cidades? Sim, sim, nós temos um trabalho de captação que envolve alguns municípios, que infelizmente também alguns municípios próximos de Feira de Santana também já tem caso de chikungunya, e isso faz com que nós não podemos ir até a esses municípios também fazer a coleta de sangue, por isso, essa região do Recôncavo ainda não tem, essa parte do Recôncavo e aqui do vale não tem ainda caso de chikungunya, e isso faz com que nós estejamos aqui também. Apesar de ser uma área pertencente a São João Antônio de Jesus, eles nos deram essa oportunidade, e também está nos ajudando, que também é móvel. Tá bom então, obrigado pelas suas informações, estamos sempre à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Parabéns a todos vocês, nós é que agradecemos a acolhida, como eu já falei, e a hospitalidade de cada um de vocês. A Rádio Lida FM ficou comprometida durante toda a semana em fazer a divulgação, convidar a população, e durante o dia, com a unidade móvel fixa no local onde o imóvel estava, fazendo todo um trabalho de reportagem. Para os locutores Antônio Carlos, Cristiano Santos e também Dio Davilu, doar sangue também é um gesto de solidariedade. O gesto de doar é muito bom, é bonito, né, para as pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, é bom vir doar, porque muitas pessoas estão precisando, o banco de sangue mesmo está faltando sangue, e precisa de pessoas dispostas, que estejam dispostas a ajudar a doar sangue, porque sangue é vida. Muito bem, na entrevista, o que é que você pode passar para os amigos que acompanham a nossa programação, que foi perguntado? Na entrevista, eles perguntam se já teve alguma cirurgia, tem pouco tempo que fez cirurgia, perguntam se teve alguma doença, perguntam também se você está tomando algum remédio forte, e aí não poderia doar, isso aí. Ok, já fez alguma doação essa primeira vez? Essa é a terceira vez que eu faço a doação, e me sinto bem quando estou doando sangue, porque estou ajudando algumas pessoas. E realmente dói essa agulhada de primeira? Rapaz, quando fura, sente incômodo um pouquinho, mas logo relaxa, pronto. Qual a mensagem que você deixa para o povo que está acompanhando a nossa programação? A vocês que estão ouvindo a programação da Lida FM aí, convido a vocês para vir doar sangue. Ajude, ajude a doar sangue, porque é vida, e você vai estar ajudando algumas pessoas que estão necessitando deste sangue. Esta é mais uma reportagem que você acompanha em nosso site. Continue acessando lider87fm.com.br, pois aqui estamos sempre na cola da notícia. A CIDADE NO BRASIL